Oferta extraordinária. No Queres, preços imbatíveis. Pesquise, compare, comprove. LG Smart TV 55 polegadas 4K, somente R$ 2.999 a vista ou R$ 189 mensais. Com um sul-lava-roupas 12kg, apenas R$ 1.599 a vista ou R$ 99 mensais. Chaleira elétrica inox, só R$ 59 a vista. É pra fechar o mês, aproveite. Queres, gente boa, gente nossa.